Então tá aqui o nosso processo, a gente pode fazer o que? É PID underscore TX, aí a gente coloca aqui X é igual a fork. Agora, IF X igual a zero, vamos colocar aquela mensagem que eu falei, printf, sou filho, PID igual por cento D e PID igual por cento D. E agora a gente coloca aqui, barra N, aí a gente pode rodar aqui um get PID e um get PID. Agora, else, se for diferente de zero, se for negativo aqui eu não vou nem considerar, mas a gente verifica depois. Aí agora aqui eu vou falar, printf, sou pai com filho igual por cento D e meu pai é por cento D. Então veja só, a gente sabe que a gente vai ter sempre um pai também, então vamos colocar a mensagem aqui, get PID. Daqui a pouco a gente faz uma graça lá pra demorar um pouco mais. Então acabou, make aula. Olha só que legal, como é que eu faço pra descobrir qual que é o PID desse meu bash aqui? A gente tem uma variável especial do bash, que é a variável cifrão. Então se você colocar lá um echo $, você vai ver que o PID do meu bash é 11332. Aí eu posso colocar aqui, ponto, barra, aula. Olha lá, rodei a aula, daí ele imprimiu ali, sou pai com filho 111449 e meu pai é 11332. Olha lá, o processo pai aqui que rodou, ele tem o pai dele, é o próprio bash que a gente executou. Agora o filho, ele executou também, o filho colocou assim, ó, 111450, né? O PID do filho é 111450. Eu acho que eu coloquei o... Oh, cabeção, né? Coloquei o próprio PID aqui, né? Tinha que ser X. Então pronto, estou aqui. O pai, ele imprimiu de novo. O filho dele é 111472. E o pai do meu pai, o pai do pai desse processo aqui, continua sendo 1332, porque ele foi executado pelo próprio bash. O filho fala que tem o PID 472 e o pai dele é 111471, que eu esqueci de imprimir aqui, né? Agora, se a gente for executar várias vezes, olha só que interessante. De vez em quando, ele imprime primeiro o pai e de vez em quando ele imprime o filho, né? Primeiro. Então ele fica ciclando. Porque o que acontece? É incerto, é incerto na nossa máquina saber o que o kernel vai decidir, qual que é o processo que ele vai executar. Lembra que eu falei? Quando você faz uma chamada de sistema, o kernel pode decidir que você não tem mais prioridade para ganhar o processador, né? Então ele pode ser que não tenha, pode ser que você não tenha mais prioridade para ganhar o processador. Então, quer dizer, que o seu processo pai que acabou de ficar pronto, que o recurso estava pronto, ele pode ficar numa fila de espera. E como o processo filho que você criou, ele é bem novo, daí talvez ele tenha mais prioridade para ganhar a posição na tela do que o seu processo pai, ele acaba entrando no processador. Agora, quando a gente tem vários núcleos de processadores, os dois podem ser executados quase que instantaneamente.